Bom dia, nesse vídeo eu vou estar tentando explicar o melhoramento genético, meio que sobre vaca de leite, ali ó E também de corte, mas principalmente gado de leite, a melhor forma de tu fazer uma reposição e manutenção decente do teu lote Então vamos lá pro vídeo Ah, eu tô com a cara meio vermelha porque eu tava jogando bala no sol, então vou, antes de alguém pedir Vamos lá Vou explicar uns 3 casos diferentes, mais ou menos O primeiro caso seria você que já tem, vamos supor que tenha 40 vacas no teu lote E você tem uma taxa de reposição de 20 a 25%, vamos jogar 25% por ano Que daí daria 10 novilhas entrando todo ano pra... todo ano na tua propriedade nova Tipo, daí você descarta 10 velhas Qual seria a melhor forma de você fazer esse melhoramento genético? Seria de você colocar sexado em todas essas novilhas Por quê? Sexado nas novilhas e convencional nas vacas de primeira cria e nas vacas mais velhas você colocar um sêmen Angus, de corte ou qualquer coisa Por quê? Porque se você colocar sexado nessas 10 novilhas, provavelmente não vai nascer 10 terneiras dessas... 10 fêmeas dessas novilhas tua Então a cada 2 anos você vai estar tendo uma... tipo, a cada 2 anos tu vai tendo a genética de ponta Se você for inseminar uma vaca de repente de quarta ou quinta cria, você vai estar atrasando em 2, 3 anos o melhoramento genético Então, 2, 3 anos nessa cria, daí não vai passar aí... tipo... vai estar sempre atrasando Em vez de tu ter a cada 2 anos uma genética nova, tu pode ter a cada 3, 4, 5 anos tipo a genética nova Então, vai acontecer que tuas vacas não vão ser as melhoras de genética de ponta Você pode sim pegar e inseminar uma vaca que seja muito boa, colocar toda vez sexado se você quiser ou colocar convencional Pra tentar tirar uma bezeira, pode, mas o indicado seria você só colocar nas novilhas e talvez numa de primeira, segunda cria que seja muito boa de leite Porque assim você sempre vai ter a genética de ponta, tu não vai ter vaca ruim no teu lote com genética ruim Mesmo se tuas vacas sejam todas boas de leite, tu vai dizer, ah, aquela vaca... todas minhas vacas são boas, então eu vou colocar tudo nela Eu vou colocar convencional, mas vai acontecer que... você vai estar, tipo, atrasando o melhoramento genético dessas vacas Então... é, vai ficando atrasado Tuas vacas, vamos supor que tua média esteja excelente, ela com uns 35 litros Talvez se você estivesse fazendo esse protocolo de sempre inseminar as novilhas, bem certo, colocando esse melhoramento genético Todas vacas podiam já estar com uns 40, 40 e poucos litros de leite por dia, entendeu? Justamente por esse atraso de 2, 3 anos Tipo, em vez de tu ter uma genética de ponta, vamos supor, em 5, 6 geração, você demora 10, entendeu? Pra ter o mesmo resultado, em vez de ser em 10 anos, tu demora 20 anos pra você ter o mesmo padrão de lote Que você poderia ter em 10 anos, entendeu? Sem curto tempo e o melhoramento genético, aí fica toquinha quando Então, o indicado seria você sempre colocar sexado nas novilhas Convencional e mais alguma outra vaca boa Pra poder tirar uma bezeira ou talvez até sexado Se a vaca for top, tá limpa, tá 100% pra... Pra cria, né? Que coisa, entenderam, né? Cês entenderam E daí nas outras que são um pouquinho mais ruins e passaram da primeira, segunda cria ali Tacam pra corte, que daí facilita a tua venda depois E já se você tem um lote em pouca quantidade, cê precisa aumentar o teu lote Daí você pode colocar sexado só nas novilhas, talvez em mais alguma vaca de primeira ou segunda cria Se ela for boa de graquia E o restante tu coloca convencional, convencional do holandês, né? Os machinhos você vende E a semeazinha você segura até você ter esse lote padrão E daí quando você tiver o lote padrão, você segue o esquema que eu comentei antes Que é de sexado nas de primeira cria E mais um convencional sexado nas outras vacas um pouquinho mais velha E é sexado convencional nas vacas um pouco mais velha Nas que forem muito boa e nas ruins você mete um ruim ou nas menos boas você mete um semean de corte E daí o que facilita a venda E já sobre o gado de corte que eu ia comentar A melhor forma seria o seguinte Sei que no gado de corte é meio que difícil do pessoal fazer inseminação O correto seria só fazer inseminação, né? Porque daí você tem sempre uma genética de ponta Mas se você não puder fazer inseminação Tem que ter um gado solto a campo Meio ruim, né? De fazer inseminação Eu recomendaria você ter um touro decente Um touro peor Um touro de... Um touro de raça pura Por que ter um touro de raça pura? Porque eles vão ter uns filhos melhores Não adianta Eu já vejo a diferença aqui Tanto no guado de leito O guado de corte vai ser a mesma coisa Vamos supor que você deixe o bezerro ao pé Em vez de tu desmamar o terneiro lá com seus 150, 180 quilos Talvez você vai estar tendo que desmamar ele no mesmo tempo com os 120, entendeu? Porque vai dar um terneiro mais fino Vai ter uma conversão menor em relação ao pasto Tipo, sei lá, em 6, 7 meses Vai bater um peso X Se fosse você colocar um touro lá meio ruim Talvez ele vai se atrasar mais Vai converter menos Não vai comer tanto E talvez em vez ele vai estar Tipo, vou botar um filho de um touro peor Em comparação a um touro meio mestiço Que não é de uma genética tão boa Talvez ele pese uns 20% a menos de peso Até mais Então isso aí é uma diferença grande Porque você ganha por quilo ou por aroba Depende da região Mas por você ganhar por quilo na hora da venda Então quanto mais pesado na hora da desmama Melhor Então É indicado sim você colocar um P.O. Para ter uma genética melhor Depois se você segurar as filhas daquele touro também Vão ser melhor Vai nascer um terneiro mais forte Elas vão Já vão ter uma genética melhor Já vão produzir mais carne Mais coisa E mais dinheiro E é isso a história Resumindo Meter um Sêmen de genética boa É fazendo resumo Genética boa No caso das vacas de leite Sexado nas nuviles E mais alguma outra vaca boa Que tu tenha no lote E nas decorte Se não puder fazer inseminação Fazer Tá trocando a cada pouco O touro Reprodutor E colocando sempre um P.O. Um touro decente Para você não ter perca De De ganho de peso E de conversão de alimento Acho que era isso a vida de hoje Ficou meio enrolado Talvez não tenha ficado melhor O pessoal não sei se vai gostar Mas esta é a minha opinião Então acho que era isso o teu vídeo Tchau pra vocês E eu vou ordenhar as vacas Que já é 5 e pouco Já era por ter ordenhado Ter começado a ordenhar Até meio que na metade Mas eu fiquei gravando esse vídeo Tchau pra vocês